Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção E eu mando lá na localização O que vai ter festa no colchão Ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido E sou seu esquema preferido